A Prefeitura de Piranhas inaugurou uma ponte sobre o córrego raizeiro e solucionou um problema antigo que afetava principalmente os moradores do setor Santa Luzia e Santo Antônio, que nos últimos anos tem sofrido com repetidos desabamentos de um dos trechos da rua Odilon Antônio Pereira, principal via de ligação entre os dois bairros. Morador do setor Santo Antônio desde 1989, o comerciante e servidor público aposentado Edivaldo de Souza Santos comemorou a conclusão das obras. Eu tenho um comércio aqui há faixa de 30 anos já, sou bem conhecido do pessoal do setor, do setor vizinho, então eu agradeço porque essa obra aqui que o prefeito Chicão está terminando, realizou agora é uma obra importantíssima, inclusive para todo o município, que aqui é quase tipo uma avenida. Eu agradeço o nome do setor Santo Antônio em geral e setor Santa Luzia, porque todo mundo ocupa essa via aqui de travessia para ir no posto de saúde, o pessoal que mora de lá, para ir para a escola, os ônibus escolar trafegam por aqui. Isso aqui é uma avenida muito importante, que está assim meio abandonada e agora ele realizou o trabalho, ficou especial. O evento de inauguração aconteceu na última quinta-feira, dia 4 de julho, no local da ponte. A solenidade contou com a presença de secretários municipais, dos vereadores Claudimir Apolinário, Fernando Lizardo e Gerlã Enfermeiro, da primeira-dama e secretária municipal de desenvolvimento social Maísa Leles, do prefeito Marco Rogério Chicão e de moradores dos bairros diretamente beneficiados. O custo final da obra ficou em torno de 120 mil reais, oriundos de compensações ambientais acordados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Com a compensação, Jota, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, com um dos nossos produtores daqui, que nós hoje vem realizar esse grande sonho para a nossa comunidade. Nós sabemos que toda época da chuva, isso aqui vai, ele leva todo o terreno, vem aquele dejetos, rejeito para dentro do rio e isso vem causando a degradação ambiental. Com isso nós revestimos total a compensação para cá, para que nós possamos fazer esse lindo trabalho que será entregue à nossa comunidade no dia de hoje. A secretária municipal de meio ambiente, Dilvaneide Silva dos Santos, disse ainda que a nova ponte foi construída com aduelas e com outras especificações que visam garantir a durabilidade da estrutura. Aqui foi realizado sete aduelas, todas elas de três por três, de largura e comprimento e foi feita toda uma estrutura, que eu tenho certeza que vai ser anos e anos esse trabalho sendo realizado aqui no dia de hoje. Em conversa com o canal da notícia, o prefeito Chicão destacou a parceria da prefeitura com os produtores rurais para a construção da ponte. É uma obra que muitas das vezes era feita só coisas paliativas e nós de forma definitiva, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com as compensações ambientais, a secretária da pessoa do Dilvaneide, que fez todo esse trabalho em conjunto com os produtores rurais e com a Secretaria, com as compensações ambientais. E hoje estamos aqui, em conjunto, toda a nossa comunidade, lideranças políticas, vereadores, entregando essa belíssima obra. E obra que realmente, definitivamente, a gente vai resolver um problema de fato que todos os anos a gente acompanha nas redes sociais, que a água passava por cima, muitas das vezes rompia essa passagem aqui e ficava impedido de quem vinha do Santo Antônio transitar ao Santa Luzia. O evento de inauguração foi encerrado com um churrasco gratuito e show com o cantor Gustavo Barone.